Essa é a edição do nosso Paral Regional, de segunda a sexta com você às 10 da noite. Personalidades aqui da região, debatem e discutem os temas importantes aqui para a Baixada e para o país. Mas antes, ao meio da tarde, a gente tem sempre o primeiro encontro, né? O Paral Debates, também com pessoas importantes, que tem sempre alguma coisa de importante para dizer a você, discutindo e debatendo os assuntos da pauta, os assuntos do dia, aqui da região e do Brasil também, tá certo? Nessa edição, com prazer, a gente recebe dois vereadores de primeiro mandato aqui na Câmara de Santos. O vereador Murilo Barletta, do PR, já esteve conosco, volta aqui com uma segunda participação aqui no Paral Regional. Tudo bem, vereador? Prazer em recebê-lo. Boa noite, Muturão. Boa noite, Fernanda. Boa noite, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui. Prazer em receber o Murilo Barletta e também a Fernanda Banuti, vereadora também em Santos, do primeiro mandato pelo PPS. Tudo bem, vereadora? Também prazer em receber você. Obrigada, Muturão. É um prazer estar aqui no Paral Regional, com o companheiro Barletta. Aliás, voltar aqui a esta casa é sempre um prazer, né? Porque este mês eu completo sete anos de programa e comecei aqui nessa casa. Então, é um prazer, toda vez que eu tenho a oportunidade, de participar aqui em algum programa na Santa Cecília. Sem dúvida nenhuma, né? 3014-5281, é o telefone pra você entrar em contato com a gente, ligar, participar, enviar sua pergunta, seu comentário, você fica à vontade. Dois representantes do Legislativo aqui da cidade participando com a gente em base da edição do painel romano. Certo? Bom, já são aí 45 dias, quase dois meses, é isso. De um mandato efetivamente na Câmara funcionando. Claro que a posse foi em janeiro, não da Fernanda, que assumiu com a saída do vereador Del Bosco para a Secretaria de Cidadania, né? Mas, um mês e meio, quase dois meses, já é de funcionamento na Câmara. Como é que vai ainda a experiência aí, Luíro e Fernanda? Para mim, está sendo gratificante. É uma experiência nova, a maneira de primeiro mandar, né Fernanda? Mas trabalhando bastante, as demandas estão bem maiores do que eu imaginava, mas estou com muito gás, muita vontade de fazer o melhor para a minha cidade. E a única mulher no Poder Legislativo aqui da cidade, hein? Como é que vai se virando lá ao lado dos 20 companheiros? Olha, Boutoria, eu achei que ia ser bem mais difícil. Mas, eu tenho falado que eu estou sendo muito paparicada por esses 20 meninos que lá estão, mas realmente, às vezes as pessoas me falam e falam Como é que você é a única mulher no meio de 20 anos? Eu falo, são todos muito sensíveis, né? A gente tem trabalhado, acho que harmoniosamente. Para mim, está sendo uma experiência espetacular, né? Eu poder estar exercendo esse mandato por conta do prefeito Paulo ter tido a sensibilidade de convidar o Marcelo Del Bosco, né? Que era um vereador muito capacitado, com dois mandatos, experiente, que também é o que eu falo, viu, Murilo? Abriu mão do seu mandato. A gente sabe a importância de um mandato, de um vereador, continuar desenvolvendo o trabalho dele. Tinham projetos na casa. E ele abrir mão do seu mandato, aceitar esse convite para abrir as portas para uma mulher, né? Se as meninas falam, ah, graças a Deus nós temos uma vereadora na Câmara de Segurança. Eu falo, não. Graças ao Paulo e graças ao Marcelo Del Bosco. Porque, embora sejamos mais de 50% da população de eleitoras mulheres, nós não elegemos. Essa é uma realidade que eu gosto de sempre deixar muito claro. Nós não elegemos uma mulher, né? Eu estou lá como primeira suplente, mas é muito importante que a gente possa levantar essa questão. Porque as mulheres, e importante, porque estamos no meio das mulheres, é importante que a gente fale isso. Eu tenho falado muito nos eventos que eu tenho ido por conta da Semana da Mulher, que as mulheres estão ocupando muitos espaços. Nós temos a Dilma, que acho que é o estado máximo, acho, não tenho certeza, presidente da República. Mas acho que as mulheres ainda não perceberam a importância do Senado político para a mulher mesmo. Não se jogaram para a política. Acho que elas estavam debaixo de dor. Que, na verdade, curiosamente, três prefeitas aqui na região. Pois é, o anjo na fala da Fernanda dizia o seguinte, eu acho que, em parte, isso é culpa da própria legislação eleitoral. Eu sou totalmente contrário a esse negócio de cota. É obrigado cada partido colocar tantas mulheres ou tantos porcentos de mulheres. Então, me diz isso que não é mulher. Não, mas sabe o que acontece? É 30% do sexo oposto. Mas veja bem, veja bem. Necessariamente não é 30% de mulher. Se a chapa for proposta, para a maioria de mulheres, é 30% de homens. Você, a de entender que hoje a maioria é homens. É de homens. Disparados. Disparados. Então, sempre teve toda mulher que quis ser política, tinha vocação para tal e se entregou, como a Fernanda e outras no passado se entregaram, recentemente a Cassandra, todas elas se elegeram, se elegeram muito bem. Agora, acontece que por essa legislação, você é obrigado a colocar, muitas vezes, mulheres que não têm vontade de ser, não querem ser e são obrigadas a entrar na chapa para completar o número de homens, que são a maioria dos homens hoje. Poderia ser o contrário. Então, se você permitisse que somente aquelas que têm vocação e têm vontade, com certeza nós elegeríamos muito mais mulheres do que atualmente. Eu acho que essa regra é pior para as mulheres. Mas eu também ainda acho que as... Eu acho que a única mulher vereadora na Câmara de Santos, nos últimos 20 anos, talvez, ou mais, que não é no PT. É, eu acho que o PT tem essa característica muito forte do respeito para a mulher, as mulheres que militam, as petistas, elas sempre foram mais contundentes, mais determinadas. Eu percebo que eu tive que, sabe, remar muito para ter o respeito, não que o meu partido não me respeitasse desde o primeiro momento, mas eu vejo que mulheres, às vezes, num discurso, vem o homem, fala um pouco mais alto, a mulher já recua. Isso não aconteceu comigo, ah, porque a minha personalidade é forte. Eu acho que a gente tem que fazer um... Eu concordo com o Barleta nessa questão que, infelizmente, os 30% têm que ser preenchidos pelas mulheres, né, e não pelos homens. Quem sabe um dia a gente consiga, aí, precisar colocar alguns homens no diretório para poder preencher já. Mas eu acho que, mais do que isso, a mulher tem que se posicionar dentro da política. E isso acontece mesmo, porque cada uma candidata equivale a três homens, né, então, se o partido não tiver uma mulher, são três homens que perdem a chance de sair como candidatos. E aí, vem a secretária do partido, vem a vizinha... Tem mulheres que nem votam nelas. Não, se você pegar a votação... Absurde. A maioria, com as últimas colocadas, que tiveram zero voto, foram as mulheres. Nem elas votaram nelas. Não, porque elas saem, às vezes, para compor chapa, trabalhando para o candidato. Para o candidato, para que candidato seria? Então, isso é muito ruim para a mulher, né, eu acho que a mulher tem que sair, ela tem que... Para vocês terem uma ideia, a secretária do nosso partido, a Josi, a Josi Jojô, ela foi, olha, vamos dar... Ela se empolgou, de uma tal forma, da metade da campanha para a frente, que ela teve cento e quarenta e tantos votos. Candidatos do partido que na outra eleição tiveram quinhentos, quatrocentos votos, tiveram menos votos que ela. Então, isso é o quê? Por que eu estou falando isso? Porque a Josi, ela foi para a roda de voto, né, ela foi, ela acreditou que ela podia... Ah, mas sempre poucos votos é pouco. Não é muito voto. O Murilo sabe como é convencer uma pessoa, né, o argumento que você tem que ter para você conseguir esse voto. Não, a mulher tem menos interesse, tem menos envolvimento, é o sistema partidário que está colocando, é a política da maneira que não é feita há tantos e tantos anos no Brasil, que a mulher, a princípio, não gosta, não se identifica, não sei, como é que você... Eu acho que a mulher, ela teve que assumir muitos papéis, né, nos últimos cem anos. Então, ela é dona de casa, ela sai para trabalhar, aí ela almeja ser a gerente da empresa que ela está, a diretora, mas ela ainda não conseguiu ver esse cenário político. Eu vejo amigas que falam assim, ah, eu odeio assistir horário eleitoral, né, nossa, é horrível. Eu acho que a mulher, ela está avançando, mas eu acho que a gente ainda vive, essa sociedade machista que se diz não ser mais machista. Não sei, não sei se eu concordo com tudo que eu falo na fala. Não, porque talvez você não seja um homem machista, mas eu trabalhei com essa questão da mulher, muito forte, a sociedade como um todo, Baleta, não adianta nós nos enganarmos e, ah, não, os homens entendem, as mulheres respeitam, não. Porque se ela resolver sair para trabalhar, ela vai trabalhar fora, vai trabalhar em casa. Se o filho tirar nota vermelha, a culpa é dela e se o filho for bem na escola, o filho é dele. Então, hoje ainda é assim. Hoje ainda é assim. Se o filho virar para o filho do seu e falar assim, vou fazer balé, o pai fala, como vai fazer balé? O filho vai fazer balé? É, tem que ir para um tempo. É, tem que ir para um tempo. Mas, olha aí, não é. Vamos parar para discutir esse assunto com muita calma. Não é. Isso é o furo, é a essência do machista. E para a gente desconstruir isso, temos muito ainda que caminham. Eu fui diretor do Santos do Alco das Ferezas da Vida e as meninas jogavam futebol. Mas as meninas evoluíram. Agora as meninas não vão fazer balé. Pensa, as meninas evoluíram. As meninas evoluíram sem dúvida nenhuma. Nos últimos 100 anos, sem dúvida nenhuma. Essa coisa do filho fazer balé, não é que precisa ser mais oportunidade. Se eu tenho dois homens em casa, realmente, eu me sentiria um pouco estranho. Eu gostaria de fazer realmente uma sessão de terapia, fazer até aprofundar. Eu joguei futebol, joguei um pouco de sessão, quando eu era no Jérico. E tinha um amigo nosso, você deve lembrar, da praia, o Zé Maria. Zé Maria. Zé Maria. Foi para o balé. Eu brincava com ele, porque ele ia lá na direita, bruto, muito forte. Depois foi fazer dança e tal. Foi fazer dança e acabou fazendo algumas participações em espetáculos até de balé. E eu brincava com aquela roupa que a sapatilha é 45 do balé. E uma sapatilha adicional para o Joanete, que ele tinha. Quer dizer, dá para fazer balé se o cara tiver... Dá, sem dúvida nenhuma. Isso não é meio praia, mas... Bom, você pode falar, né, mulher, uma questão aí que está na pauta do dia, né? O que vocês acharam, né, dois legisladores aqui da cidade? Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Abacaxi com cenoura, né? Mas o Vaticano definiu o papo argentino. E aí? Abremos papo, né? Abremos papo. Você viu quem foi? Abremos papo. O brasileiro parece que também estava bem cotado. Eu achava... Só uma diluxada. Talvez o canadense fosse ser escolhido. E eu tinha quase certeza que ia ser alguém fora da Europa. Acho que estava na hora, né? Brincadeiras à parte, né? Comentário. Pera que ele é argentino, né? Não, e eu recebi a notícia ao lado de um argentino, né? O Héctor Ronyas estava do meu lado e comemorou até não poder mais. Doutor Héctor ficou. Agora vocês vão ter que engolir, né? Mas eu acho que foi uma escolha serena, né? Mas eu acho que continua mantendo a mesma proporção no continente, né? A gente é um país muito bom, mas o Brasil é maior e melhor. Eles têm o papo, mas Deus é brasileiro, né? Exato. O chefe é brasileiro. O chefe é a continuação mais importante. Deus continua sendo brasileiro. O meu medo é abrir o Facebook amanhã, viu? Não precisa abrir amanhã, pode abrir agora. Esse é o meu medo. O que vai ter lá, não é? É coisa do... Maradona. Mara aguenta. Muito bem. Vamos para o intervalo, né? E esperando, esperando sempre que... Aliás, eu fico com uma curiosidade inteira. Sabe o que eu fiquei agora? Será que a TV Record vai transmitir a decisão do Vaticano, do conclave e tal? Aí eu fui descendo pela TV, né? Aquela multidão, já tinha a informação da Fumaça Branca, né? Aquela multidão na Praça do Vaticano. Aí eu fui lá, Globo, VTV, Band... Falei, ah, recorde a Record da Presidente. Mas quando eu vi a Record da Presidente, eu fiquei surpreendendo. Então, para o intervalo, voltamos já já. Muito bom, estamos de volta aqui com o segundo bloco do nosso Paranel Regional, recebendo com prazer os vereadores Murilo Barleta, do PR, e a vereadora Fernanda Vanucci, do PPS, ambos aqui da Câmara Municipal de Santos. Telefone segue aberto aí para você entrar em contato com a gente, participar, 3014-5281. Telefone sempre democrático, né? Se eu liga, participo, opina, ou faz a sua pergunta aqui para os convidados. Certo? Bom, uma série de demandas importantes que vocês estão discutindo, debatendo aí, no decorrer do tempo, né? Uma série de projetos que foram ao Executivo, que botaram veto e foram derrubar veto, não botaram veto, não derrubaram veto. Essa coisa toda que virou da legislatura anterior, enfim, né? Uma série de demandas colocadas aí na cidade, na região. Uma delas, por exemplo, é o sistema de inteligência, essa coisa da mobilidade urbana. É uma das prioridades aí dos debates, o que vocês pensam a respeito disso? Novamente, a Anchieta e a Dom Domingo Angoni praticamente travaram nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Olha, doutor, nós estamos pelo menos 15 anos atrasados em relação a obras de mobilidade. Obras de vulto, né? Obras de vulto. E com essa inauguração de dois terminais novos, muito grandes, que é o BTP e o Ibra Ponte, e vários terminais que foram sendo reformados, renovados e ampliaram a condição de movimentação de cargas, aumentou muito o trânsito de caminhões e direceu a Santos. Então, nós tínhamos que ter já um viaduto na entrada da cidade, uma ponte ou tudo ligando Santos, Índia, Santos Continente ou Santos Barujá. Não tem como não ter as marginais, não tem uma ligação da zona noroeste com a Alemoa e a Anchieta, porque lá se concentram vários terminais grandes de transportadoras e empresas de logística e armazéns. Então, isso tudo já teria que estar pronto. Nós estamos muito tempo atrasados. E se começar hoje as obras, no mínimo dois anos a três, para ficarem prontas. São obras grandes de vulto. Então, não adianta enganar o Santista. Nós vamos ter dois ou três anos ainda de muito problema. Tem que ter muita inteligência para tentar amenizar e resolver. Por exemplo, nós estamos tendo agora congestionamento na saída de Santos. Nós tínhamos a chegada. Na saída também. Então, na saída por quê? Está tendo aquela obra do trevo em Pimantão. E aí o pessoal da Ecovias desvia os caminhões até o trevo do Casqueiro e na volta estão pegando quem vem vindo para São Paulo. Então, talvez seja uma solução, talvez eles terem que fazer uma entrada ali forçada ou concentrar esse trânsito de caminhões, não enxer, que pare lá para cima e não reparar aqui embaixo. Sempre o povo da Baixada que é o penalizado. Na realidade, acho que a gente tem que pensar, a cidade toda está um carro de trânsito. A gente hoje andar em Santos, acho que está pior do que andar em São Paulo. A gente ia para São Paulo e falava, meu Deus, viver nessa cidade é um terror. São Paulo, Santos não está muito diferente de São Paulo. Outro dia eu saí da ponta da praia, eu tinha uma reunião sete horas da noite no canal dois, eu saí do canal seis, eram seis e meia, eu cheguei quase que vinte minutos atrasada na reunião. Então, assim, hoje a gente enfrenta um grande problema da mobilidade. Acho que a gente tem que avaliar essa questão da entrada da cidade com muito cuidado. a gente tem que ativizar isso e vou além, né? Se formos realmente a subsede da Copa, isso vai virar um caos. Na cidade, realmente, ninguém vai se movimentar aqui dentro. Eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho nisso. O prefeito teve ontem aqui no painel do debate, por exemplo, no domingo e meia da tarde, participando do convite, ele está muito animado em relação a isso. Sim, eu... O ministro Aldo Ribeiro esteve aqui, as condições para a cidade receberam a seleção. São novecentos. Perfeito. E cinco por cento, diria eu, né? Imagine que qualquer que foi, isso foi noticiado, qualquer seleção que venha para cá, a mais simples, a menos importante que seja, ela vai trazer todo um turismo, todo um contingente aí, né? Que vai dar uma tumultuada. Então, a gente tem que estar preparado para essa situação. Eu acho que o contingente que possa vir vai tumultuar muito mais do que a gente está acostumado a ser tumultuado, vamos dizer esse termo, porque você vai trazer talvez aí quinze, vinte ou trinta mil turistas em relação a essa seleção que provavelmente vai ficar aqui, que os jogos não serão aqui, serão... Os jogos não serão? Sim. Então, quem vai vir aqui vai vir por causa dessa seleção. E esse contingente de trinta, quarenta mil pessoas, nós recebemos às vezes cem, duzentas mil no final de semana. Que na realidade vão circulando pela cidade muito, né? Estava falando dos passageiros de navio, não é? Não, não, estou recebendo. Ah. Precisamos também passar um final de semana, menos de São Paulo, no interior e tal, porque a gente sempre está acostumando a receber a bachada como todas. São Santos, para melhorar a portas, São Santos recebe um percentual menor. Mas eu acho que vai ser muito bom para a cidade, a cidade está preparada. Mas vamos usar os sistemas de imigrantes. Não, vai ser espetacular. Agora nós temos que estar. Vamos usar os sistemas de imigrantes, para acompanhar os sistemas de imigrantes. Sem dúvida. E aí a gente vai ter... Você já foi concentrado aqui, foi jogando o Pacaembuca, o Pacaembuca não, o Itaquerão, não é? Como sempre tem. Parece que o Itaquerão está com um problema agora, né? Parece que o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil está dizendo que quer parar logo. E além da questão da Copa, nós temos ali as instalações da Petrobras, né? Que é a hora que aquilo realmente estiver em funcionamento. Hoje eu ainda gravava o meu programa com o pessoal da Biara, que prendeu ali o Valongo... Como é o nome daquele empreendimento? Brasil. Que diz que ali inclusive é hotel e escritório, porque inclusive as pessoas vão vir de São Paulo para trabalhar aqui e acham que ali é muito mais próximo. Quer dizer, mas vai mudar muita coisa, porque o problema não é aquele trechinho estar um pouquinho antes, né? Mas eu tenho certeza também que o Paulo está muito envolvido com isso. Foi um trabalho, é um trabalho que o Paulo vem fazendo. Não é agora que ele é prefeito, já como deputado, ele já levantava esse questionamento. Tenho certeza que o prefeito vai solucionar e sanar esse problema. É, o prefeito novo também, né? De primeiro mandato, mas com muita vontade, com muita experiência política, uma equipe nova que está se ajustando. Então tem que se dar tempo ao tempo e acho que a partir de abril aí todas as secretarias e o próprio prefeito já vão ter uma noção exata do que encontraram e mostrar pra gente quais são os planos dos próximos quatro anos. É o que a gente espera que aconteça em dominar. Inclusive o prefeito teve aqui, eu repito, né? Ele se mostrou bastante animado com todas essas situações aí. Apenas uma novidade, como dizer assim, uma prorrogação de prazo, com relação à expectativa do hospital dos estivadores, né? Eu até acho que ele tá certo. Eu acho que ele tomou uma atitude assertiva. Eu não cheguei a ver o projeto em detalhes, mas nós temos que parar aqui na Cidade de Santos fazer um puxadinho, fazer um remedinho. Não, para, mesmo que demore mais de um pouquinho, mas vamos fazer a coisa direita, decente. Chega de obra mal acabada, chega de obras truncadas, vamos fazer a coisa direita. Então precisa, o hospital precisa ser reformulado, totalmente reformado, então vamos fazer de uma vez por todas. Imagina você, inaugura dois ou três andares e começa a fazer fundação com a parte elétrica dos outros sete ou oito, com gente internada. Não, não dá, não dá. Material de lixo hospitalar, com material de coção, com peão, com médico passando. Ah, não dá, não dá. Depois você acaba tendo um acidente com proporções maiores e aí não adianta falar que é fatalidade, a coisa já aconteceu. Eu acho que o prefeito teve a coragem, né? Sim. Isso é a atitude de uma pessoa corajosa. Teve a coragem de interromper e foi um posicionamento, acho que muito assertivo dele nessa questão. Muito bem. Com relação às propostas, projetos aí, alguma coisa importante que vocês querem destacar e que saiu aí da equipe de vocês e que possa se transformar em um projeto de ser debatido futuramente aí na Câmara? Olha, em relação ao projeto, eu estou até um pouco decepcionado em relação ao vereador. Pode. Infelizmente, a gente entra com a vontade de fazer um monte de projetos e a gente acaba esbarrando na legislação em que a maioria dos projetos que a gente gostaria de apresentar ou de fazer são inconstitucionais, porque eles são de competência do executivo. Então, o vereador, ele pode muito pouco, na verdade, em termos de projetos, mas ele tem a condição de fiscalizar e de indicar para o prefeito o que ele deve fazer. E eu lembro que naquela sessão que nós tivemos acho que vinte e tantos vetos do prefeito a projetos da legislatura passada, muitos deles já até tinham mérito, mas nós não podíamos aprovar, e eu estou tomando como regra, eu não voto nenhum projeto que seja inconstitucional, mesmo que ele tenha um mérito. Então, eu tenho até alguns do vereador do meu partido lá aí, que eu votei pelo veto, depois eu peguei alguns que eu achava que havia mérito e estou fazendo uma indicação, um requerimento ao prefeito para que ele analise e possa ele, prefeito, ou pela equipe dele fazer esse projeto se torna a realidade. É, eu, assim como o Baleta, também a gente entra meio poliana, né? Eu acho que é aquela coisa do, eu vou consertar o mundo, né? Santos vai ficar maravilhoso porque eu estou sentada lá e tenho, como se só nós tivéssemos ideias brilhantes e descobríssemos as necessidades da cidade. E aí você se depara com toda uma legislação, os impedimentos legais, mas eu acredito, viu, Boturão e Baleta, que o fazer a lei é muito importante, mas o fiscalizar é tão importante quanto, porque às vezes você não precisa fazer uma lei, mas você pode ir, por exemplo, no Morro da Nossa Senhora de Fátima, como eu andei antes da eleição, e aquela comunidade há 20 anos pagava a sua conta da água para saber respeito, tinha na porta da sua casa a plaquinha do número da casa dela, era com o símbolo da saber respeito, e, no entanto, não tinha água na sua torneira de casa. 20 anos, uma comunidade inteira abria as suas torneiras e não tinha água. Então isso, e aí, naquele momento, você pergunta, poxa, cadê o coordenador do Morro? Cadê a pessoa responsável? Então é aí que você percebe a força do teu mandato, que é quando você anda, você se depara com problemas graves como esse, de uma comunidade inteira, num calor desse de 50 graus, né, porque 40, né, agora é da sombra. E aí você abre a torneira e você tem que cozinhar, você tem que dar banho no seu filho, você tem que trocar a frase, você tem que beber uma água, e você não tem a torneira, a água na sua casa. Mas a conta você paga. E a conta você paga, e aí você ainda tem que entrar na sua casa toda de olhar, com o número da sua casa da mesma plaquinha de uma empresa. E isso foi muito resolvido, inclusive com o apoio do prefeito Paulo, que na ocasião era deputado e eu nem era em eleição ainda, era um trabalho que eu desenvolvia mesmo. Em 20 dias nós resolvemos um problema daquela comunidade. O que faltava, Maleta? Uma bomba do pé do morro pra jogar com pressão a água pra casa das pessoas. Sabe qual era o argumento? Ah, mas a bomba é grata. E se os roubaram? Bom, mas aí é um problema, né, pra gente pensar depois. E aí você voltar na casa dessas pessoas, né, 20 dias depois, e você abrir a torneira da casa das pessoas pra você ver. Foi tão engraçado, eu nunca vou esquecer, que eu vi gente, olha, eu tô inaugurando minha piscina de casa, eu tô lavando o carro, né, e você vê as pessoas tendo um bem precioso, que é a água. Então eu acho que o trabalho de fiscalizador do vereador, ele é, assim, importantíssimo. E eu percebo que essa legislatura tá tendo essa harmonia. O pessoal, independente de ser da base ou ser oposição, está fiscalizando, está apresentando pro prefeito e está sendo solucionado muito rápido. A resposta do prefeito pra nós também tem sido muito rápida. Na segunda-feira eu apresentei um requerimento do emissário. Na terça, a Secretaria de Esportes me ligou falando, ó, tá resolvido o problema. Ah, do parque? Do parque Roberto Santini, tinha uns ferros que estavam quebrados e tal. Como o Marilita falou, ainda não deu tempo de consertar tudo. Então esse nosso trabalho, as crianças podiam se machucar. Eu ainda, o vereador Sérgio Santana falou assim, pô, a vereadora pediu pra amanhã, e no dia seguinte tava resolvido. Então eu acho que isso é muito importante, né? É um trabalho que tá sendo bem interessante de realizar. Legal. Tô em cima do segundo break aqui, a gente faz mais uma paradinha. Já já voltamos com os vereadores Fernanda, Manuti, EPS e Murilo Barleta do PR. Já já. O que a gente pode fazer? Data? A gente pode só fazer data? A gente cria calendário, é data. É data, decreto de metade, agora o fiscalizar é fundamental. E isso o legislador não perdeu. Sim, mas nós podemos fazer projeto de lei que não crie taxa, que não dê despesa, mas também não pode gerar receita. E que não tenha... Porque o outro era de receita e também não pode. E aí que não tenha nenhuma interferência com nenhuma outra lei. Eu tenho uma tese, eu já conversei com uma das pessoas. É o seguinte, o Poder Legislativo perdeu essa coisa, essa essência, falar, debater, discutir, pela própria velocidade do mundo, das demandas. Pode ser. O executivo mete o pé no acelerador para tentar fazer com que a máquina, o governo resolva as coisas e o legislativo, entendeu? É atropelado por aquela coisa e tem que ir. Olha, a prova de que o nosso trabalho de fiscalizar é precioso é o Vivo do Bairro. O que o Paulo está fazendo com o Vivo do Bairro? Ele está visitando bairro a bairro para pegar o trabalho que a gente está fazendo. Então o cara vai lá reclamar do Vivo do Bairro. Nós já perdemos 10 quilos. Nós temos levado muitas demandas, muitos pedidos para o Paulo, através da Câmara, e está recebendo os cifrasos. Viva o Bairro, não é isso? Viva o Bairro. 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 Já foi uma, né? Serão 20 sábados. Vão ser 20 sábados seguidos. Viva o Bairro. Viva o Bairro. Viva o Bairro. Viva o Bairro e o Bairro. Viva 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 o Bairro. Muito bem. Vamos, voltando aqui. Terceiro e último bloco, né? Esta edição do Paralho Regional, que recebe os vereadores Murilo Barleta, do PR, e Fernando Vanucci, do PPS, ambos da Câmara Municipal de Santos. E eu, rapidamente, queria colocar aqui uma coisa da discussão, dessa relação aí que a Fernanda colocou da questão da fiscalização, também de projetos importantes, debates, enfim, na Câmara, em relação com o Poder Executivo. Paulo Barmosa esteve aqui, Paulo Alexandre, no programa do debate, está no meio da tarde, na última terça-feira, e fez questão de mencionar o projeto do Viva Bairro, que ele colocou em prática já na semana passada. O governo vai inteiro, com todos os secretários, visitar os bairros da cidade de Santos para discutir e perceber as demandas. Isso, de certa forma, é muito importante, porque é, se sentir o interesse da administração, mas o vereador também não teria que estar fazendo essa função, essa triagem aí, discutir, debater na Câmara, e aí levar ao Executivo. Essa é hoje uma das principais funções do vereador. Ele é a primeira peça da engrenagem do Estado Executivo que o munícipe chama ou encontra para fazer a sua reclamação, para fazer a sua sugestão, para contar algum problema, e nós fazemos isso. E levamos ao Executivo. Talvez o Paulo esteja querendo levar os seus secretários, tirar do gabinete, para sentir a pressão que nós sentimos, para enxergar os problemas da forma como nós enxergamos, e ele, como prefeito, também teve na campanha, no corpo a corpo, e sentiu. Então, acho que é uma medida muito boa, muito saudável. eu estive, juntamente com a Fernanda, no sábado passado, lá no Jair de São Manuel, foram os três bairros, Piratininga, São Manuel, e Alemão, e já começou essa semana um mutirão no Curio de Piratininga, e de propostas e de pedidos da população. E 30 dias depois, retorna. É, a proposta, eu acho que é muito interessante. Porque tem coisa que dá para você fazer em um dia, em uma semana, e tem coisa que não dá para fazer em um ano, porque eu construí uma nova história, mas eu acho que isso é muito importante e está de parabéns, prefeito. Eu acho que é uma ação interessante, é aquilo que eu falava, da importância do fiscalizado, então os secretários estão indo em ló, ver essa demanda, acompanhar essa demanda. Serão, acho que, se não me engano, 20 sábados, todos os sábados, ele vai estar nesses próximos meses aí visitando os bairros, os presentes da cidade e o melhor ambiente de bairro têm a oportunidade de falar dos seus problemas, tirar a dúvida com todo o secretariado, no sábado, eu, o Baleta, o Santana, o Furtado, o vereador, o pastor Roberto e o vereador Constantino estávamos lá, é importante também para nós, porque você também toma pé daqueles três bairros que, os problemas daqueles três bairros, eu acho que é uma ação interessantíssima e eu espero que realmente a gente consiga manter esse cronograma, né, porque como você falou, daqui 30 dias ele volta nesse bairro para apresentar o que ele fez e nesse sábado ele já está em outro que a partir da próxima segunda entra um novo mutirão, então, mais 30 dias. A Patrícia da Vila Rica pergunta a Fernanda Manuz, por que é que o seu partido que é presidido por uma mulher não conseguiu eleger uma mulher para vereadora? Bom, já discutimos esse tema aqui, essa questão do coeficiente eleitoral, porque o meu partido, a Maria Alice, conduziu muito bem, é uma mulher que tem história na nossa cidade, eu fui a 15ª mulher, na realidade, a 15ª candidata mais votada, nós temos 21 vereadores na Câmara, se não fosse a questão do coeficiente eleitoral, eu seria a vereadora naturalmente e o segundo partido, a segunda mulher ficou em 45º lugar, eu acho que o PPL se saiu muito bem nessa eleição, colocando a única mulher em 15º lugar, e aí você vai ver um segundo nome em 45º lugar. Com a prestação você tirando a Vanuti, as mulheres do PR foram as que mais foram bem votadas. Sim. No PR. No PR. O que teria acontecido com o partido dos trabalhadores, curioso, como eu disse, tirando a prestação da Fernanda Vanuti, nos últimos 20, poucos anos na Câmara de Santos, todas as vereadoras pertenciam aos quadros do PT. Nítico, a Lemão quer saber o seguinte, o que é preciso fazer para que mais mulheres sejam eleitas? eu já falei no começo, a gente tem que acabar com a análise de cota, só as mulheres que efetivamente querem participar da política e tem alocação como a Fernanda, por exemplo, entre na Machado. Tenho certeza que vão ser eleitas muito mais mulheres. Interesse, vou passar. eu já acredito, além disso que o Murilo falou, segundo a lei, isso é muito interessante, mas eu acredito que a gente também tem que fazer um trabalho de empoderamento da mulher, desse chamamento para a política, porque a hora que a mulher for picada pela política, eu tenho certeza que ela vai desenvolver um trabalho muito especial, diferenciado, tem algumas demandas, que eu acho que a mulher tem uma sensibilidade muito maior do que o homem, na saúde da mulher, você legislar na saúde da mulher, você questionar a questão da saúde da mulher, é muito mais fácil para uma vereadora do que para um vereador, então, eu ainda acredito que os partidos devem, independente se ela está compondo o charco ou não, cobrar dessa mulher uma participação mais ativa. Legal, estou em cima da hora, fechando aqui mais uma edição do painel regional, quero agradecer bastante as participações importantes conosco aqui do Murilo Barleta, do PR, vereador aqui de Santos, obrigado, até a próxima, obrigado Fernando Marlos também, sucesso para vocês dois, Fernando do PPS, e obrigado a você que acompanhou a gente mais uma vez, voltamos amanhã acompanhando o regional às 10 da noite, mas a gente tem um outro encontro, aquele encontro do dia, ao meio da tarde acompanhar debates. Tchau, até amanhã.